Eu tenho um plano, um plano genial Vamos roubar a fantasia dos Miranhas Olha lá eles, eles tá bem ali Vamos esperar a Mary Jane sair Miranha a gente vai te pegar Sua roupa a gente vai roubar Já estamos aqui Tá preso Já pegamos os Miranha Agora joga no carro E vamos levar eles Os Miranha tá aqui Muito fácil a gente conseguiu Levamos pro covil E roubamos suas fantasias É homem a aranha Os ladrões te pegaram Desprevenidos foi muito fácil Os Miranhas tá aqui Muito fácil a gente conseguiu Vamos pra rua Ver se funciona E os policiais nem desconfiou Uma pessoa com a gente foto tirou Achou que a gente fosse os Homem-Aranhas Vai lá no passo do celular Porque querem me assaltar Achei que eram do bem Não somos Na verdade somos ladrões Na verdade somos ladrões Roubamos o Miranha Mas não conta pra ninguém Os Miranha Os Miranha tá aqui Muito fácil a gente conseguiu Vamos lá Levamos pro covil E roubamos sua fantasia É homem a aranha Os ladrões te pegaram E agora tamo roubando toda a cidade Os Miranha tá aqui Os Miranha tá aqui Muito fácil a gente conseguiu Tá preso Já pegamos os Miranha Agora joga no carro E vamos levar eles Os Miranha tá aqui Os Miranha tá aqui Os Miranha tá aqui Muito fácil a gente conseguiu Levamos pro covil E roubamos sua fantasia